Então vamos lá, aqui abaixo, vamos continuar limpando algumas informações, ele não tem data de nascimento para poder alimentar esse elemento, no caso aqui é a data da tarefa, que eu chamei de data tar, aqui um pouquinho mais abaixo na hora dele exibir é a mesma coisa, e a função on change existe, isso aqui não existe, então eu tiro toda essa verificação do if e o retorno que ele apresenta, e deixo somente o text aqui, porque naquela outra condição específica lá, ele podia ter uma data vazia para o batizado, então era algo bem específico que nós tivemos que tratar, não existe essa outra view do pick image, porque não tem nada de imagem aqui dentro, pronto. Está feito, vou salvar, e com isso nós já conseguimos então visualizar aqui, como que está até então essa tela de nova tarefa, então fica bem simplesinha com a quantidade de campos, conforme vocês podem ver, título 25 caracteres, deixa eu ver se deu certo o length ali, perfeito, e descrição com 75 caracteres, um pouquinho maior do que o que nós podemos inserir para o título. Esse 75, sempre que você quiser colocar, é melhor que você faça um outro texto, vou colocar aqui um outro texto, não aqui né, aqui ó, vou colocar assim o texto, e esse texto eu vou aplicar um estilo um pouco menor para ele de fonte. Pronto. Abre 2, fecha 2, porque aí você pode passar direto aqui dentro, vamos ver se 13 fica bom aqui para ele, se já ficar, eu já aplico no outro, então título 25 caracteres, está vendo? Fica um pouquinho menor, está ótimo. Fica um pouquinho menor, aqui a mesma coisa que eu vou aplicar nesse de baixo. Fica um pouquinho menor, aqui a mesma coisa que eu vou aplicar nesse de baixo. Fica um pouquinho menor, 75 caracteres, e ele fecha aqui. Agora, esse campo aqui não vai ser data nascimento, nós temos que colocar aqui, somente data, que é a data da tarefa, e aqui a hora. Essa hora, percebam o seguinte, ele está trabalhando com o campo aqui, do modo data, tá? Eu vou utilizar aqui o modo time, deixando ele dessa forma, só que aí o valor que eu for passar para ele não vai poder ser passado daquela forma. Se eu passo daquela forma ali o valor, ele vai dar alguns erros aqui, ó. Aí nós vamos ter que mudar algumas outras opções aqui também, tá? Porque, por exemplo, o display, ele não pode ser mais o calendar. Se você apagar e dar control barra de espaço, você vê as opções que você tem aqui, ó. No caso, ele vai ter que ser o relógio, tá? Então, no caso aqui é o clock. Essa data, ela não... Primeiramente, não vai ser data batismo, né? Na verdade, nós vamos chamar de hora, porque eu estava esperando o momento certo para começar a configurar, então vamos configurar tudo. Aqui vai ser hora, e é claro que ele vai ficar formatado assim, ó. Pronto, que é o que eu preciso. Hora em minutos, não tem necessidade de segundos aqui. Então, a formatação da hora vai ser feita dessa forma. Aqui tem mais alguma outra referência? Acredito que não, né? Não, mas se tiver, ele vai apontar já já aqui para nós. Ele está com eu, porque aqui em cima, nós também vamos ter que mexer na variável. Então, a variável se chama data batismo. Ela vai se chamar hora. Ela vai receber um new date da mesma forma, tá? Tudo se mantém. Então, aqui é set hora. E aqui é hora. Aqui embaixo, nós não vamos ter mais isso aqui, porque eu não tenho que formatar ela. Aqui é hora. E aqui é hora. E aqui não é data das, aqui é tarefa. Beleza. Por enquanto, eu acho que na devolução eu não vou precisar de formatação, tá? Mas eu não tenho certeza ainda, por não ter trabalhado com essa informação ainda. Então, pode ser que aqui, ó, eu não consiga jogar ela direto. É o que eu vou tentar primeiro. É o que eu vou tentar primeiro. Então, set hora, que eu tenho que devolver ela também. Vai receber o result. Ponto hora. Por enquanto, eu não vou nem deixar isso aqui habilitado, porque a chance que isso aqui vai dar problema é grande. Eu vou ter que tratar depois, provavelmente, como eu fiz nesse de cima. Acho que já é suficiente pra ele poder rodar aqui, ó. Vamos ver. Pelo menos pra ele poder mostrar o relógio ali e eu setar uma hora, né? Vamos aqui em tarefas, mais... Ó, tá lá 12h53, que é a atual. Ele vai sempre estar mostrando a hora atual aqui, tá? Então, você vai clicar e vai dar o relógio. Aí, ó. E aqui você vai poder definir, ó. 11h. E aí foi. Então, você consegue setar aquele determinado horário aqui, que você quer marcar o... Olha lá, o primeiro ele vai na hora, depois no minuto. Então, você consegue, através desse seletor aí, definir esse horário.